Enquanto você aguarda a Black Friday notícia chegando, infelizmente foi dia de tristeza Para as séries e para cinema Da Atena pode deixar a Band? Como assim? Pra que canal? Já te conto Tem mais, tem Cristiana Oliveira detonando a TV Globo, calma aí E aí já tem Marília Mendonça desabafando Final do namoro de Luan Santana tem ainda Record condenada na justiça e aplausos para ex-SBT Então curte o vídeo, curte agora, comenta, compartilha, se inscreve no canal Que o seu bloco social tá chegando, bailando pra você Ô gente, deixa eu te pedir uma coisa Se você ama Marília Mendonça, curte esse vídeo Curte agora, é super importante pro bloco social Mas deixa eu te contar Você que é fã da Marília Mendonça ou não Já ficou curioso por saber de onde ela tira letras tão fortes Pra falar de relacionamentos que deram certo e que não deram certo Sobre traição Ela participou do programa do Serginho Glosman na TV Globo No último sábado, o Altas Horas e fez uma revelação Ela diz que, infelizmente, as letras vêm de situações que ela já viveu Infelizmente, Marília contou, revelou pro Serginho Que já presenciou a mãe, a própria mãe Sendo traída em casa pelo próprio pai Que isso foi bem traumático pra ela Mas ela revelou que, desde que sofreu o primeiro chifre Não parou mais de compor, de cantar, de escrever músicas Mas disse que as suas letras também vêm de histórias de amigos De histórias de conhecidos Que nos anos 90, ela ouvia Será que ouvia? Marília é tão novinha Ela disse que ouvia muito Zezé de Camargo Luciano falando de amor E ela preferiu contar histórias às pessoas E aí, você já foi traído? Já foi traída? Já pensou em escrever? Contar essa história de um amor que não deu certo como a Marília? Sim ou não? Olha só, uma rapidinha pra falar de outro sertanejo Do Luan Santana Muita gente, principalmente os próprios fãs do cantor Estão dizendo que o noivado, o casamento, o namoro entre ele e Jade Magalhães Parece que acabou Por quê? Por quê? Por quê? Porque o cantor evita falar sobre a noiva em lugares públicos e em lives Será que deu certo? O cantor desconversa Hum, tá lembrado da Cristiana Oliveira? Muita gente com certeza lembra não só dela Como de Juma na novela Pantanal da TV Manchete Pois é, Juma tá em evidência Muita gente quer saber quem viverá a Juma no remake da TV Globo Agora marcado pra 2022 Esse fim de semana, Cristiana deu uma entrevista à Folha de São Paulo E comentou sobre alguns assuntos Alguns bombaram Primeiro, ela falou sobre ir pra Globo Ela tava lá na Manchete Infelizmente, a Manchete já vivia uma certa decadência Ela passou pra Globo e sofreu muito Porque na Manchete ela gravava 12 cenas por dia E na Globo, 64 Ela disse que Glória Pérez chegou a puxar a orelha dela Mas ela detonou o plim-plim Detonou a Globo Como assim? É que Cristiana diz que até aceita que a Globo Esteja demitindo muita gente Contratando por obra Mas que ela acha completamente errado A Globo demitir nomes como Tarcísio Meia, Glória Menezes, Suzana Vieira Por quê? Porque eles já são veteranos É fácil pra alguém jovem recomeçar Mas pra eles que já estão acostumados Já tem aquele salário todo fim de mês É bem complicado Detonou o plim-plim Você concorda ou discorda? Agora vamos pra escola da fama Nossa nota 10 Pra Maísa Silva Pra Leive Andrade Raquel Scherazade Roberto Cabrini Leão Lobo Mama Bruschetta Que agora tá na band Por quê? Porque eles souberam sair do SPT Saíram agradecendo a oportunidade Que tiveram no canal Já nossa nota 0 Vai pro Cidade Alerta da Record Porque essa semana foi condenado na justiça Não Luiz Bach Mas a Record e o programa Apareceu um homem que não tinha nada a ver com o assunto E ele foi condenado pela sociedade E agora ganhou 50 mil da Record Mas vamos falar dela Com Chata Férreo Que levou sempre muita alegria Pra muita gente mundo afora Vivendo aberta em dois homens e meio Bom, ela faleceu infelizmente essa semana Nessa última segunda-feira Aos 77 anos Vítima de uma parada cardíaca Vários colegas de trabalho Foram às redes sociais Ao Twitter, ao Instagram Fazer homenagem A nossa eterna Berta Quem nunca riu? Juro pra você que adorava A Berta em dois homens e meio Mas o Charlie Sheen falou Um amor absoluto Um profissional consumado Um amigo genuíno Uma perda chocante e dolorosa Berta Sua arrumação Era um pouco suspeita Sua manutenção de pessoas Era perfeita Exatamente Dava pra ver Dava pra notar Que com aquele clima Com certeza Dos bastidores De dois homens e meio Uma série que ficou no ar Não só aqui no Brasil Como em várias partes do mundo Principalmente Nos Estados Unidos O clima deveria sim Ser perfeito A Warner Bros. A Warner Bros. Também falou Sobre a perda Da Berta Estamos tristes Pela perda De Contata Ferrell Os agradecimentos Pelos anos Em que ela Trouxe risadas Como Berta Que viverá Para sempre Com certeza Quem é fã Da série Não vai deixar De ser fã Agora Com certeza A gente Vai ficar Torcendo Para que Ela esteja Num lugar Maravilhoso E aí Você já curtiu Dois homens e meio? Você já curtiu A Berta? Lembra de algum Episódio E quer contar Para a gente Aqui nos comentários? Deixa já O seu recado Que eu quero saber Olha só Não é de hoje Que o Cenoura Barvanel Quer tirar o José Luiz Da Atena Da Band E levar Para o SBT Bom No início do ano Silvio Santos Ofereceu um super Um mega salário Para o da Atena Deixar a Band Mas o da Atena Não quis Recusou Bom A Band Está muito Preocupada E já está Pensando O que vamos fazer Sem o da Atena Por quê? Por quê? Por quê? Porque Silvio Santos Quer fazer do SBT Um canal mais jornalístico Não é de hoje Não é de 2020 Que Silvio Santos Quer ressuscitar O Aqui e Agora E pode ser Que o Aqui e Agora Seja ressuscitado Com o da Atena Bom Da Atena já agradeceu A mega proposta Que o Silvio Santos Fez no início De 2020 E disse que Preferia ficar Continuar Na Band Mas O Senor Abravanel Parece que não Desistiu Colocou muito Mas muito dinheiro Agora Dizem 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 Que cerca Do maior salário Da TV brasileira Que hoje Pertence ao Falção Pertenceria também Ao José Luiz da Atena 5 milhões De reais Por mês Para o da Atena Deixar a Band Deixar o seu programa Da Band E ir Para o SBT Apresentar Um programa Chamado Aqui e Agora E aí Você deixaria A Band Sim ou não Você iria para o SBT Será que o da Atena Ainda precisa De dinheiro Olha só Vamos aos recados Das pessoas Que participam Aqui no bloco social O Jefferson França Falou A dupla Moro e Hulk Nada a ver Moro pode ter futuro Agora Luciano Nada a ver E aí Você acha que a chapa Sérgio Moro E Luciano Hulk Dá certo? Nota 10 Ou nota 0? A Nathalie PS Diz que sim Ela concorda Luciano Hulk E Sérgio Moro Formariam Uma ótima dupla Para 2022 E você O que acha? Ainda está valendo Já a Estelle Bebe Falou o seguinte O tal Silvio Santos Ele pensa que ser arrogante É engraçado Por Deus Jeová O mesmo senhor Que amou Também ama Os negros E que abomina A soberba E abate O arrogante Por isso Cuidado Ela falou Sobre o vídeo Passado Onde Silvio Santos Aparentemente Ri No cabelo De uma negra Atriz A Maggie Regis Falou Para Todos nós Sabemos Que o Silvio Tem dessas Brincadeiras Polêmicas Isso é tudo Mimimi Silvio Santos Sempre brincou Assim E ninguém Nunca se sentiu Ofendido Hoje em dia É tudo Polêmica Para E aí Você concorda Com a Estella Ou com a Maggie Regis Silvio Santos Pode brincar Geral Como ele sempre gostou Sim Ou não Você já sabe Todo dia Tem vídeo Aqui no seu No nosso Bloco Social Bem gostosinho O que está gostando O que não está gostando Deixa seu recado Bloco Social Um beijão Tchau 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 Tchau